Até uma parada aí falar pra vocês, vocês querem fazer um pedido, a gente já fazer uma troca em produto, aí como é que tá? A gente tá podendo fazer, tá ligado? Eu acho que pode ser, só deixa eu ver se a Didi tá aí, que daí a gente vai buscar ela, aí ela vai fazer essa parte, só um pouquinho. Ô, licença aqui, só pergunto aqui, rapaz, sem assentimento daquele dia lá que eu acabei com você, né? Eu vou comigo quando, viado? Aquele dia lá na garagem VIP, cara? Nem trocar ideia tu consegue, viado, trocar as ideias com o bandido, rapaz, se liga. Primeiramente, pra falar comigo, não gagueja, tá? O ano que eu gaguei falando contigo, se eu muda mole, se liga, rapaz. Dá um abraço, cara. Vou lá buscar lá rapidinho, mas já vem, velho. Saudades, irmão, saudades, paizão, é nóis. Cara, tu trouxe o velho, cara? É nóis, cara, vai sempre. Tá aí, né, mano, tirei ele lá do... Olha aí, velho bom. Tá perdido. E aí, sobrinho, suave, meu maninho? Tudo bem, cara? Tudo bem, cara, e você? Não, ele falou que é só comprar o bagulho da casa. Tudo certo? Oi, filha, como cê tá? Dá um salve-fatia aí também, viu? Caralho, minha filha tá aí também, mano? Pera aí, puxa o celular. Tá cuidando bem dela aí, mano? Não, 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 não. Puxa o celular e fala assim, a Bia tá ligando. Tá falando de vovó. É, vai na porta escola, você tá na porta de casa. Vem cá. Vixe! Sai na favela, eu vou e aí. Fala só perto dele. A Bia tá ligando aqui. Tá, tá, tá. Pai! Oi, filha tona, como cê tá? Eu tô com muita saudade. Também tô com saudade. Quando cê vai vir pra essa cidade aqui, filha? Ah. Pra gente fazer várias coisas legais. Nossa, que... Deve ter muita coisa legal. Mas tem. Tem? Não, mas aí cê não fica difícil agora. Seu pai tem um trabalho, né? Verdade. Seu pai consegue te ajudar agora. Doou, doou, com certeza. Beleza, nós vamos fazer uma ação, então. Eu fabrico. Tá. É verdade, o dedé fabrica arma, tá suave. Mas sabe tudo do RP já. Ele fabrica arma e eu... Mas eu não faço mesmo? Eu faço bala, eu faço bala, eu faço bala. Eu vim do bala, eu vim do bala. Eu vim do bala, eu vim do bala. Eu vim do bala, eu vim do bala. Eu vim do diamante, eu queria esse bagulho. Mas vem, filha, vem aqui passar um tempo aqui com nós. Já comprou o negócio de comprar a casa, hein? Tchau, vem. Te amo, filha. Se cuida aí, hein? Te amo, tchau. Cuida desse boliviano merda, lixo boliviano, filha da puta. Tchau, vamos ligar. Tchau, tchau.